A relação entre o São Paulo e o atacante Henrique ainda não está definida. A afirmação é do diretor de futebol Adalberto Batista, que em coletiva de imprensa esclareceu que o clube tem interesse na permanência do atleta. Estamos conversando há quase dois meses, o Henrique, tanto o Henrique como o Casimiro, os dois até tem uma situação muito parecida, de que eles efetivamente estavam com a remuneração defasada e o próprio clube tomou a iniciativa há dois meses atrás, assim que eu assumi, de estar chamando-os para fazer um novo contrato. E temos aí perspectivas de que nas próximas horas ou dias, tanto um como o outro, a gente consiga estar resolvendo. Adalberto Batista falou ainda sobre a renovação de contrato do volante Casimiro. Já tivemos duas conversas, tanto ontem como hoje, e também as coisas estão caminhando a contento. Infelizmente, ambas as negociações estavam andando num curso normal e houve a interrupção em razão da apresentação deles na seleção brasileira. Agora, com o retorno, as coisas voltam e a gente espera o mais breve possível e está conseguindo renovar ambos os contratos. A diretoria também mostra confiança na renovação de Dagoberto. O Dagoberto é uma situação... Nós estamos mantendo conversas também aí, desde que eu assumi primeiro com o jogador, depois com o empresário dele. O empresário teve um problema de saúde que se ausentou por um período. E ontem nós retomamos as conversas. Elas andam num curso normal de negociação. Não é uma negociação fácil, ambas as partes sabem. Tanto para o São Paulo como para o Dagoberto é uma negociação complexa. E esperamos aí chegar num bom termo. É algo que... O São Paulo tem vontade que ele permaneça, ele, eu vejo, tem vontade de ficar. Agora, existem propostas outras que aparecem, pelo fato do contrato estar no final, mas nós temos uma boa perspectiva de que tudo ocorra bem. Para de coração! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão!